Como eu queria que fosse um pesadelo Que as quebradas já não tão do mesmo jeito Vários manos tão privados, um só na pura emoção São as sete e quatro no toque do som Essa vida é mal e eu só Como eu queria que fosse um pesadelo Que as quebradas já não tão do mesmo jeito Vários manos tão privados, uns tão na pura emoção Outros tão a sete palmos, por falta de opção O sistema oprime, o crime recluta Vários moleques, sangue bom Que poderia tá jogando bola em cima do palco Sem inspiração Saudade de uma infância boa, cair de olima e peão Hoje em dia tá tudo mudado Menor de doze com uma glock na mão Menor isso não é vida Tá dando desgosto pra família E a vida do crime não é oficão Sai desse corre louco, sangue bom Essa vida é mó ilusão Já perdi vários irmãos Sai dessa vida antes que seja tarde É dois caminhos, cadê o caixão? M4 no toque do sol M4 no toque do sol Essa vida é mó ilusão Como eu queria que fosse um pesadelo Que as quebradas já não tão do mesmo jeito Vários manos tão privados Uns tão na pura emoção Outros tão a sete palmos Por falta de opção O sistema oprime, o crime recluta Vários moleques, sangue bom Que poderia tá jogando bola em cima do palco Sem inspiração Saudade de uma infância boa, cair de olima e peão Hoje em dia tá tudo mudado Menor de doze com uma glock na mão Menor isso não é vida Tá dando desgosto pra família E a vida do crime não é oficão Sai desse corre louco, sangue bom Essa vida é mó ilusão Já perdi vários irmãos Sai dessa vida antes que seja tarde É dois caminhos, cadê o caixão? M4 no toque do sol 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 Essa vida é mó ilusão M3 no toque do sol M4 no toque do sol M4 no toque do sol M5 no toque do sol